O primeiro gol do Nacional sai de uma cobrança de pênalti. Carlos Ara chuta e faz Nacional 1 a 0. No segundo tempo, Camilo cobra uma falta de fora da área e faz 2 a 0 em cima do ABC. Já no final do jogo, sai o gol de honra do Alvinegro em uma cabeçada de Márcio Alain. Final do jogo, Nacional 2, ABC 1.